Música Faz o lançamento por Edmundo na entrada da área David, Edmundo, condição legal Olha o gol Gol 0 Vasco da Gama Olha a tabela, agora sim Pintou, vai fazer Gol Cortou o primeiro, alugou o Bentinho, vem pra boca, alugou, bateu de perto à direita E que... Olha a jogada dele Edmundo E pareceu impedido Bandeira não marcou, ele chega sozinho Tirou do Edilson, batidou Mas agora vai, tá lá Gol do Vasco Edmundo Pé direito, ele faz o levantamento O Edmundo, dominou com categoria Chance do gol, triplou mais um Trouxe pro pé direito, bateu Gol Vem Edmundo Recebe na entrada da área Edmundo, cortou pra perna esquerda Bateu Gol 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.